E aí pessoal, beleza? Vou continuar aqui com o Dark. Mão decepada aqui. Vamos botar no... aqui em cima, que é melhor. Vamos... 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 Ok, preciso de uma outra mão. Vamos... 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 Não... Entendi muito bem... Por que que... Isso é... Não tem nada aqui. Opa. Eu deveria ter carro, ok. Preciso de uma chave ali. Ah tá, entendi. Ah tá, entendi. Ah tá, entendi. Ah tá. Ah tá. Ah tá, entendi. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Manivela. Manivela é aqui, não é? Manivela é aqui. Você é lá depois do monstro. Não, é lá depois do monstro mesmo. Não, é lá depois do monstro. 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 Então, é lá depois do monstro. Não, não é aqui. Caralho, estou me perdendo já. Ponteiro do relógio, não, também não é aqui. Está aqui. Agora o meu último cravo-cabeça. Eu acho que entendi. Tá. 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 Tá meio difícil. Tá. 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 Tô. Tô colocando do mesmo jeito aquela bodega ali. Tá. 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 E aí Tá E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, mas se eu não passa energia aqui não adianta. Tchau. 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 Ai, se liga, não adianta. Caramba, que que vai pra cá? Ah, tinha esquecido esse detalhe. Deixa eu ver antes aqui. Ah, o negócio é pior do que eu pensei. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Onde que eu vou colocar essa porcaria dessa masca? Dessa vez eu tenho mais item que... Tchau. 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 Tô deixando passar alguma coisa, cara... Não é possível isso... Olha aí! O que é que está deixando passar? Masca... Cara, acho que eu tinha que usar a máscara e nem sabia... Dei sorte de não ter morrido... Não, peraí... Eu vou ter que virar ali... Não, peraí... Não, peraí... Não, peraí... Tá aí... Não, peraí... 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 Eita... Beleza, pessoal. Até a próxima aí.